29 de agosto de 2020. Olá pessoal, esse conteúdo vai ser direcionado para você que é beneficiário do BPC Loas, você que tem esse benefício, você que não cadastrou, não renovou o seu cadastro junto ao CRAS, junto ao Cadu Único, Programa Social do Governo Federal, que começou esse cadastro em 2019, terminou aí em 31 de dezembro de 2019, mas por causa de muitos, de muitas pessoas que não conseguiram atualizar, foi prorrogado para 2020, certo? E por causa da pandemia, houve mais um tempo de prorrogação, certo? Então, é um conteúdo que se você encontrar, ou você procurar aqui no meu canal, você vai achar vários vídeos falando deste assunto, pois desde o finalzinho de 2019, janeiro, fevereiro, março, eu venho trazendo vídeos falando sobre esse assunto, chamando as pessoas para atualizar o seu cadastro no CRAS. Mas com o começo da pandemia, houve aí prorrogação e, né, por causa da continuidade da pandemia, houve novamente mais uma prorrogação, dessa vez para os lotes 9, 10, 11 e 12, tá bom? Então, você que está dentro desse lote, vocês prestam atenção neste conteúdo, tá bom? Governo prorroga inscrição no cadastro único para beneficiários do BPC Loas. Olha só, com o reforço das ações de enfrentamento ao avanço do novo coronavírus, para manter a rede sócio-assistencial disponível para a população. O Ministério da Cidadania publicou, em edição extra no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, dia 21 de agosto, a portaria de número 469, que amplia, em mais 60 dias, o cronograma de inscrição dos beneficiários do benefício de prestação continuada no Cadastro Único. Estima-se que a medida alcance cerca de 244 mil beneficiários que estaria nos quatro últimos lotes do calendário original, previsto no cronograma estabelecido pela portaria MC nº 631-2019. Com a nova medida, os beneficiários não terão benefício suspenso, certo? Então, com essa nova medida, mesmo você não podendo atualizar o seu cadastro atualizar o seu cadastro, seu benefício não será suspenso, por causa desse momento de pandemia, por causa de não poder ir ao CRAS atualizar aí o seu cadastro, tá bom? Olha só, desse total, aproximadamente 110 mil são idosos e 134 mil pessoas com deficiência, certo? Que ainda não atualizou o seu cadastro, certo? Bom, eu vou ler aqui o calendário para que vocês possam entender, certo? E, é... Bom, vou ler devagar com calma para vocês entenderem. Lote 9. Mês de aniversário do beneficiário, setembro. Competência de bloqueio somente para quem não recebeu a carta, tá bom? É... Fevereiro de 2020, data limite, no caso, você não recebeu a carta em fevereiro de 2020, tá bom? Data limite para cadastramento 30 dos 10 de 2020, no caso, 30 de outubro de 2020, seria data limite para recadastrar, certo? Competência inicial de suspensão, novembro de 2020, mas devido à pandemia, por causa da portaria publicada no diário oficial, não será suspenso esses benefícios, mesmo sem ter feito a atualização, tá bom? Bom, lote 10. Mês de aniversário do beneficiário, outubro. Competência de bloqueio somente para quem não recebeu a carta, outubro de 2020. Data limite para cadastramento, 30 de novembro de 2020. Competência inicial da suspensão, dezembro de 2020. Décimo primeiro lote. Data de aniversário do beneficiário, novembro. Competência do bloqueio somente para quem não recebeu a carta, novembro de 2020. Data limite para o cadastramento, dia 30 de dezembro de 2020. Competência inicial da suspensão desse benefício, janeiro de 2021. Décimo segundo lote, ou 12 lotes, né? Décimo segundo lote. Data de aniversário do beneficiário, dezembro. Competência de bloqueio somente para quem não recebeu a carta, dezembro de 2020. Data limite para cadastramento, 30 de janeiro de 2021. Competência inicial de suspensão desse benefício, fevereiro de 2021. Certo? Então, há esse tempo, mas segundo a portaria, não há bloqueio nesse momento. Certo? Abro aspas. A portaria possibilita aos beneficiários que, aniversariam entre setembro e dezembro, fazer a inscrição no Cadastro Único com mais tranquilidade. Fecho aspas. Afirma o diretor do Departamento de Benefício Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social e do Ministério da Cidadania, o senhor André Varas. Abro aspas. O Ministério da Cidadania vem empreendendo outras medidas de gestão, como a inscrição no Cadastro Único por meio de telefone. É uma forma de contribuir para essa facilidade, para a tranquilidade dos beneficiários do BPC Loas. Fecho aspas. Apesar das restrições impostas pela pandemia, o cruzamento de dados do NSS e do Cadastro Único para a Prorrogação Social, relevou que 93% do total de pessoas que recebem o BPC Loas já se encontra cadastradas. Este foi o maior índice de cadastramento registrado desde dezembro de 2016, segundo o senhor André Varas. Ele ressalta que todos os beneficiários que não estão inscritos devem fazer a inscrição para que seu benefício seja mantido de forma regular. A inscrição é atualizada no Cadastro por meio remoto, certo? A portaria de número 368, do dia 29 de abril de 2020, prevê a flexibilização temporária da atualização, a inclusão cadastral no Cadastro Único, Programa Social do Governo Federal, para que, neste momento de emergência em saúde pública, possa ser realizada por telefone, outro meio eletrônico. O texto publicado na sexta-feira prevê a continuidade dessa ação, com o objetivo de aumentar acesso das famílias ao Cadastro Único e também proteger os trabalhadores da rede assistencial da exposição do novo coronavírus, tá bom? Então você aí que mora na sua cidade, na sua região, no seu estado, procure aí o telefone do CRAS, da sua cidade, do Ministério da Cidadania, para que você possa aí fazer essa atualização através do telefone, tá bom? É fácil conseguir isso, é só ligar aí para o telefone da Prefeitura da sua cidade e aí a assistência social, né? Passará aí todas as informações necessárias para que você tenha aí o seu cadastro em dia. Você também pode entrar aí em contato com o Ministério da Cidadania, certo? Pelos números que eu vou deixar aí na tela, para que você também possa ter mais informação aí sobre esse cadastro, mas lembrando que, segundo a portaria, não haverá suspensão aí nesse momento de crise que enfrentamos diante dessa pandemia do novo coronavírus. Muito obrigada a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau, tchau.